E aí galera, beleza? Tô fazendo aí mais um vídeo mostrando The Face Tô acompanhando aí o jogo do Flamengo, que é o meu time de futebol do Brasil Embora eu não seja um torcedor fanático Eu vejo aí o jogo, quando dá E tô acompanhando O encontro hoje foi um fracasso, não apareceu ninguém E a galera do StarCraft 2 que falou que ia não foi Nem por causa disso eu fiquei estressado E nem por causa disso eu deixei de me divertir Fui lá na Hot Zone Corri Conheci uma atração nova que tinha lá que eu não conhecia Joguei pinball, que eu gosto bastante Basquete, que eu gosto bastante E alguns arcades mesmo pra passar o tempo Comprei alguns DVDs novos pra minha coleção de animação Eu comprei o... Acho que é... Sete a salvação ou nove a salvação do Tim Burton Agora eu tenho que ver o nome Caroline, que é uma outra animação Eu coleciono filme de animação que eu respeito muito Eu gosto de filme de animação E... Além de... Eu acho que é nove a salvação O outro é Caroline E o terceiro... É a terceira animação que eu comprei Opa, desculpa, deu um negocinho aqui E... A terceira animação que eu ia comprar Mas eu acabei não comprando Era a Era do Gelo 4 Mas estava muito caro Então eu não comprei ainda E... Mas... Tinha uma promoção lá Onde eu fui E acabei levando... É... A Corrida da Morte Não me lembro o nome agora Dois A segunda versão do filme Por... Cinco reais Então... É... Mas eu devo adquirir Para a minha coleção Era do Gelo 4 Também, em breve Eu tenho vários filmes de animação Hoje eu vou falar um pouco aí de mim Para quem quiser saber Mas... Eu tenho vários filmes de animação Porque eu curto muito Eu tenho todos os filmes da Era do Gelo Eu tenho... Eu não comprei Shrek Porque eu particularmente não gosto Não gosto do estilo de animação do Shrek Eu acho meio chato Eu tenho Como Treinar Seu Dragão Eu tenho... Todas as animações do Tim Burton até agora O 9 A Salvação Foi o que eu mais demorei para encontrar Eu comprei hoje Eu tenho todos os outros Eu tenho Planeta 51 Que é uma animação que eu acho muito legal Eu tenho Monstros vs Alienígenas Que é uma animação que eu acho mais ou menos Mas eu quis comprar Para a minha coleção E... Up, Altas Aventuras Monstros S.A. E vários outros clássicos aí eu também tenho É... Eu queria agradecer De verdade A galera Que está acompanhando a série do Tibia Que está me apoiando Eu sei que são só 6 pessoas Que de fato estão É... Apoiando E... E dedicando tempo Para dar feedback Embora o número de pessoas Que esteja acompanhando a série Passe de 70 Tá? Eu vejo Pelas visualizações E pelos dados Que o YouTube está me passando Aproximadamente 70 pessoas Estão acompanhando a série Ou seja Todos os vídeos Dessas 70 pessoas 6 Deixam Né... Te dedicam um tempo Para me passar um feedback Dar opinião e etc Eu quero agradecer aí Essa galera Muita gente Veio no Tibia BR Elogiar Mandar mensagem Falando Continua Tá muito legal Gostamos do seu trabalho Não sei o que Eu queria agradecer Essas pessoas Uma pena é que Tem muita gente do Tibia BR Que está vendo E não fala nada Isso é meio chato Isso é muito chato Para mim Porque Eu não sei Se as pessoas Estão gostando Ou se não Tem 50 pessoas Que estão acompanhando Mas eu não sei Se elas estão gostando Mas se elas não estão Porque eles não falam nada Isso é muito chato Na minha opinião É... Não quero que todo mundo Dê o feedback Porque eu não vou conseguir Mas 5 pessoas De 60 Eu acho que É muito pouco E... Seria legal Se mais gente Desse um... Falasse alguma coisa Para eu saber E até porque O tópico do Tibia BR Tem várias visualizações Muita gente Está vendo de lá Mais da metade Das visualizações Da série do Tibia São do Tibia BR O YouTube Me passa esses dados E ninguém E só uma pessoa Responde no tópico Agora duas Ou seja Seria legal Se as outras pessoas Também Dassem opinião Eu gostaria muito disso É... Hoje em São Paulo Aproveitei lá o shopping Acordei tarde E... Dormi tarde também Fiquei vendo TV Eu gosto de ver TV Filme, etc Eu gosto Uma pena que Né E infelizmente É... Canal de hotel Quase não tem Ou seja Eu tenho aí Sei lá 25 canais E olha lá É o pacote Mais básico mesmo Mas Não... Dá para eu curtir Aí numa boa Tem a Fox Já é alguma coisa Eu gosto de ver Simpsons Essas coisas Então Está tranquilo para mim Amanhã eu volto Para casa Né Meu vô É uma e meia da tarde Pela Webjet E eu devo Já fazer um vídeo Mesmo Amanhã Ou Na verdade Fazer um upload Porque eu já Tenho uns vídeos Prontos aí Mas Só para fazer o upload Mesmo É... Até esse daqui Que você deve Está vendo Está vendo Amanhã No seu caso Quer dizer No meu caso Para você É hoje Dia 22 Tá? Hoje é dia 21 Aqui domingo Mas eu só vou postar dia 22 Então Você vai estar vendo isso Um dia depois Mas sem problema nenhum Para você é hoje É... Eu queria mostrar um pouco Aqui da vista do hotel Eu estou no andar Do 18º andar Um andar relativamente Relativamente... É... A nível de Brasil É bem alto Tá? Eu não vou falar relativamente alto A nível de Brasil Um andar alto É claro que A nível Sei lá Estados Unidos O 18º andar Não é nada Mas aqui no Brasil 18 andares É uma coisa alta E... Tem uma vista Muito legal Da cidade de São Paulo Eu estou na zona sul E eu vou mostrar Para vocês E... Eu vou mudar A visão da câmera Para mostrar Um pouco aí De São Paulo E depois eu volto A falar de mim Para quem quiser E... Curtem aí São Paulo E vamos lá